Hey censuradas, se você é que nem eu que me sinto órfano de série, assim que termino meus seriados lésbicos preferidos, esse vídeo foi pensado especialmente pra você, porque hoje vou contar algumas novidades de 2019 na Netflix com personagens lésbicas. Curtiu? Então já deixe seu like e comenta aqui embaixo, hashtag netflix lésbica 2019. A primeira dica do dia é pra quem terminou Orange is the New Black e tá numa abstinência de uma série como essa. Bom, seus problemas acabaram, porque eu te apresento Vis a Vis, que é uma expressão que quer dizer cara a cara. Uma série de 2015 que acabou de ter a sua segunda temporada lançada lá na Netflix, agora no final de junho. Tá muito recente, galera. Na trama, nós acompanhamos a história de Macarena, uma mulher que é enganada pelo seu amante e acaba cometendo um crime e indo parar na prisão. Lá, Macarena começa a entender como é a vida dentro de uma penitenciária feminina. E claro, que vocês já podem ter certeza de que não vai ser nada fácil. É preciso estar sempre alerta. Então ela vai aprender na marra que a vida é bem barra pesada. E aos poucos, a mulher inofensiva se torna uma sobrevivente que seria capaz de tudo. Durante essa experiência como da Tenta, ela conhece Risos. Uma mulher super decidida e direta, que logo de cara chama ela pra sair. Mas no momento, a Macarena se diz heterossexual. Com o passar do tempo, as duas vão se aproximando, viram amigas e convivem cada vez mais. E fica claro quanto elas ficam felizes ao lado da outra. Esse será o grande chip da série. Pra completar, Vis a Vis tem aquela atriz maravilhosa que fez a Nairobi em La Casa de Papel. E como vocês podem imaginar, o idioma é espanhol. Pra quem curtir e quiser ver mais do suspense dramático, Vis a Vis já tem mais duas temporadas que estão previstas pra chegar logo na Netflix. E por enquanto, elas estão disponíveis em outros canais. Outra dica de hoje é uma dramé de adolescente. Pra gente dar uma melhorada nessa vibe, né? Ela se chama Gatunas, ou Trinket, e acabou de estrear na Netflix com 10 episódios na sua primeira temporada, cada um com cerca de meia hora. A série é baseada em um livro de mesmo nome e mostra a vida de três garotas problemáticas, completamente diferentes, que começam uma amizade improvável após se encontrarem em um grupo de ladrões de lojas anônimos. Essa ligação entre elas vai ser mais forte do que imagina, e a partir daí suas vidas vão mudar bastante. O seriado aborda ainda temas como relacionamento abusivo, problemas familiares e vício nas redes sociais. Uma curiosidade é que uma das atrizes principais é lésbica na vida real, e a personagem que ela interpreta também é lésbica. Pra finalizar, que tal irmos pra uma temática mais de super-heróis? Bom, Black Lightning, ou Raio Negro, nos apresenta a primeira super-heróina negra e lésbica da TV. Incrível, né? A série é baseada nos quadrinhos de 1977 e estreou no ano passado. Atualmente, ela está em sua segunda temporada na Netflix. Na trama, podemos acompanhar a vida de Jefferson Pierce, um homem que está aposentado da vida de super-herói e segue trabalhando como diretor em uma escola. Até que, a segurança da sua filha faz ele voltar à ativa. Ele foi criado pra ser o primeiro personagem negro urbano da DC. Mas o que mais chamou a atenção no programa foi a sua filha mais velha, chamada Anissa. Uma mulher lésbica, assumida e militante, que vai descobrir seus poderes logo no início da série e assumiu o nome de heroína Thunder. Ela já começa a série, estando em um relacionamento sério de cerca de um ano com outra mulher. E assim, eu não quero dar muito spoiler sobre a vida amorosa dela, mas eu só vou dizer que em algum momento pode rolar uma paixão aí entre duas super-heroínas fodásticas que, quem sabe, talvez um dia possam lutar juntas contra o crime. Me conta aqui nos comentários qual dessas três séries tem uma paixão. mais a sua cara, tá bom? E não se esquece de deixar o like antes de sair do vídeo e deixar também muito comentário aqui embaixo. Comenta qualquer coisa, gente, mesmo que seja um emoji, porque isso faz toda a diferença aqui no YouTube. E se você quiser descobrir a mais conteúdo dos lésbicos de 2019, não se esquece de se se inscrever no canal e ativar o sininho, porque temos vídeos três vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. E também me segue no Instagram, porque lá você fica sabendo de tudo em primeira mão. É isso, um beijo e até logo!